Você sabia que mais de 152 milhões de homens em todo o mundo sofrem de disfunção erétil? Infelizmente, só 10% procuram tratamento, viu? E para conversar com a gente, falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora aqui no estúdio com a terapeuta sexual, a Leonara Abiorana, que vai tirar algumas dúvidas para a gente e para você de casa. E a gente já pergunta o seguinte, o que é a disfunção erétil? Então, a disfunção erétil é a incapacidade do homem de obter e manter uma ereção para a relação plena sexual. Como vocês falaram, muitos homens não procuram, né? Para você ver, a cada 10 homens, um tem e esse não procura ajuda. E isso só tende a piorar a relação do casal. Agora, tem uma diferença entre a disfunção erétil e a impotência sexual? A impotência sexual é um termo popular que as pessoas usam, mas o termo mais adequado é a disfunção. Por quê? Porque para ser disfunção tem que ser recorrente. Vale salientar, vocês não vão ficar assustados que uma falha na hora H não é uma disfunção sexual. Mas, se aquilo você vê que for recorrente, aí é hora de procurar ajuda. E a impotência pode ser uma coisa ocasional. Ou ansiedade de uma parceira nova, ou uma dívida. Então, qualquer coisa que ocasionem naquela situação ali. Mas depois ele pode voltar a ter normal. Para a gente tirar a dúvida de quem está em casa, principalmente dos homens, quais são as principais, digamos, a principal causa da disfunção? Olha, tem de ordem física e tem de ordem psicológica. A de ordem física, ela pode ser do tabagismo, que a gente, vocês estavam falando, o alcoolismo, tá? E várias outras, por exemplo, hipertensão, diabetes. E aí é hora de procurar o urologista. Por quê? Ele vai pedir exames laboratoriais para ver a questão hormonal, para ver se tem problemas físicos. Às vezes tem problemas físicos e psicológicos junto. E aí eles encaminham para a gente, né? Que é os terapeutas sexuais, psicólogos. Agora, uso de alguns medicamentos pode provocar também a disfunção erétil? Pode, mas não necessariamente. Hoje em dia as medicações já mudaram muito, né? Então, assim, eu tenho muitos pacientes com depressão que ficam evitando tomar remédio. Mas tem casos de depressão que ele tem que tomar. E aí é questão de conversar, né? Porque cada caso é um caso. Não significa que vai ser para todo mundo, né? Então vai ver uma medicação adequada. O Pedro, ele pergunta o seguinte, se a disfunção erétil, ela é parte normal do envelhecimento, só acontece na terceira idade ou na melhor idade? É boa essa pergunta. Por quê? Isso aí não vai influenciar. Tem um idoso que ele tem uma qualidade de vida melhor do que os jovens. E os jovens, hoje em dia, eles estão usando muita droga. Droga, quando eu falo, é remédio. Desde o álcool, em excesso. Álcool, cigarro. E uma qualidade de vida que não é adequada, né? Então isso é muito relativo. E por incrível que pareça, tem muitos jovens que têm disfunção erétil. E como é que é feito esse diagnóstico mais voltado para o lado psicológico da coisa? Quando vem com... É aquilo que eu falei, se for recorrente, que aquilo ali está atrapalhando o casal, ele começa a ter uma autoestima baixa, porque ele não consegue... Porque o homem, ele dá muito valor ao sexo, mais que a mulher, porque ele é cobrado desde cedo para ser o atleta sexual, né? Então se ele não está conseguindo, ele se sente super inadequado, frustrado, porque não vai dar conta da parceira. Às vezes a parceira quer engravidar, ele não consegue, né? Então é complicado. E aí é hora de procurar ajuda. A próxima pergunta é o que posso fazer para prevenir a disfunção? Qualidade de vida, né? Aquilo que eu estava falando dos jovens. Os jovens hoje não têm uma qualidade de vida adequada, né? Então assim, faça exercício físico, tome cuidado com sua saúde, que com certeza você não irá ter. O tratamento para a disfunção erétil, ele é feito de que maneira? Com a ajuda de medicação, com essa parte psicológica também? Sim, às vezes é necessário tomar medicação. Aí quando o urologista manda para a gente, ele já viu essa parte, aí a gente, nós psicólogos, não passamos remédio, né? Aí a gente vai trabalhar tanto a parte cognitiva dele, o que aquilo representa para ele, e trabalhar esses pensamentos erróneos em cima disso, que afeta o comportamento dele. Doutora, para a gente encerrar, o que é que você aconselha para as pessoas, para os homens, e até para as mulheres mesmo, as parceiras, que estão em casa, de repente estão passando por um problema como esse, e não procuraram ajuda ainda? Pois é, é muito bom falar sobre isso. Então eu aconselho que você procure ajuda. Não tenha vergonha, porque o terapeuta não está ali para lhe julgar, ele está ali para lhe ajudar, né? Procure ajuda especializada, que você vai voltar a ter uma sexualidade saudável e prazerosa. Primeiro, se cuidar, cuidado psicológico, a cabeça é tudo, né? Sim, com certeza. Muito obrigada pela presença. Eu é que agradeço. E até a próxima. Até a próxima.